E bom, gente, uma saída interessante aí pra qualquer problema financeiro é ganhar na loteria, né? Quem que não sonha em ficar milionário? E hoje é o último dia pra que você faça a sua aposta da mega cena da virada. A Jéssica Tabas tá numa loteria que ao vivo conversa com a gente. Tabas, bom dia pra você. Até que horas as pessoas têm? Até que horas a Caixa recebe as apostas? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham nesse último jornal do ano. Olha só, a Caixa vai receber as apostas hoje até as 4 horas da tarde. Lembrando que em muitas agências aqui de todo o país, de todo o estado, algumas lotéricas vão fechar um pouquinho mais cedo pra dispensar aí os funcionários pra curtir o ano novo. Então, muitas agências fecham a 1 hora da tarde. Então, quem quer fazer aquela aposta, quem quer tentar a sorte, tem que correr e já garantir, viu? Como a gente pode ver aqui, eu vou mostrar pra vocês, o movimento é grande nessa lotérica que a gente tá aqui em Aracató. Muita gente na fila, muita gente lá no começo anotando, fazendo a fezinha e agora acertando pra conseguir aí concorrer a esse prêmio de 280 milhões de reais. A gente tá acompanhando o movimento aqui na cidade desde o início da manhã. E eu vou conversar agora com dois apostadores. Tá um do lado do outro aqui, um copiando a colinha do outro, mas não tem essa, né, seu Antônio? Cada um, cada jogo e cada um jogo? Cada jogo, cada jogo. Se nós dois ganhar, nós dividimos. Ele fica com a metade e eu com a metade, né? Aí tá bom. Você tá com fé e esperança de que vai ganhar esse prêmio? É que a gente não pode perder, né? A fé a gente tem que ter. Com certeza. O que você vai fazer com esse dinheirão todo? Ah, ajudar. Se a gente ganhar, né, ajudar um pouco a família, né, e curtir a vida, né? É só acordar amanhã, milionário. Brincadeira, nem fala uma coisa dessa. Não dá nem pra dormir pensando. Não dá nem pra dormir, não dá nem pra dormir. Que bacana, boa sorte, viu? Um bom jogo pro senhor. Também tem aqui o outro apostador que, olha, esse eu fiquei sabendo que já apostou mil vezes. Já, já joguei umas 30 cartelas. E esses três últimos aqui é pra ver se é pé quente mesmo. Vamos tentar ganhar pra repartir com o povo também um pouco, familiar. E o resto eu quero comprar uma cobertura na praia e curtir só praia. Ano que vem já vai estar na praia. Só praia, o ano inteiro, e gastando, e viajando. O senhor já jogou alguma vez? É a primeira vez? Não, não, direto. Jogo e essa daqui, as últimas três já tem 30 cartelas feitas. Fora essas três aqui. A sorte está grande. É, estou tentando. Vamos ver se eu estou bem com o pé quente, né? Vou passar um segredinho aí, estou vendo uns numerozinhos aqui. Você segue sempre o mesmo padrão, muda? Não, não, eu sempre mudo, não tem padrão, não. Sempre estou mudando. É, sempre diferenciado o jogo. Não vai revelar o jogo pra mim, né? Ah, não. Porque depois você também vai jogar, se ganhar, não vai ter que repartir, não dá certo. Vai dar briga. Briga. Obrigada, bom jogo, boa sorte. Casa grande. Então, você viu, né? O pessoal tem hoje até as quatro horas da tarde aqui pra apostar nessa fezinha. Claro, eu já fiz a minha, tá? Vou mostrar aqui. Já fiz a minha, mas eu não vou falar pra você, se você está pensando, os números que eu joguei, nada disso, não. Cada um com o seu jogo, viu? E outra coisa, o sorteio acontece hoje à noite, então todo mundo tem que ficar ligadinho e acompanhar. Não, você vai ter que falar sim, Jéssica, agora que você já está fazendo essa reportagem o dia inteiro e conversou com um monte de gente, me conta pelo menos alguns números, aí metade deles. Não, não posso, não posso, mas assim, tem número ímpar e tem número par, aí fica com você a escolha. Eu não vou falar a minha, não, porque se eu ganhar eu vou ter que repartir, não é mesmo? Não ajudou em nada, gente, mas não tem problema, já que a Jéssica Tabas está querendo guardar segredo, obrigado, viu, Tabas, a gente separou alguns números aí, a caixa soltou um balanço dos números que mais foram sorteados ao longo de 2018 na Mega Cina. Vamos conferir, quem sabe pode te ajudar, né? Por exemplo, olha só, os números 27 e 56 foram os que mais saíram ao longo do ano, 19 vezes. Já o número 11 saiu 18 vezes. Vamos continuar com os números da sorte aí na sequência? A gente tem número 6, número 10, número 35, 37, 38 e 40. Esses números saíram 17 vezes ao longo de 2018. E os números 18 e 22 saíram 16 vezes. Lembrando, gente, que esses números da sorte aqui, claro, foram os que mais saíram, mas você pode fazer a sua fezinha. Então, até as 4 da tarde, como a Jéssica Tabas disse, o valor da aposta simples com 6 números é de R$3,50 e o sorteio está marcado para as 8 horas da noite. Vamos aproveitar. Eu já fiz, viu? Já fiz, então, aí a minha fezinha. Já fiz três cartelinhas hoje de manhã. Gastei R$10,50. Quem sabe eu fico milionário. E não quero R$280 milhões, não, viu? Se dividir com 10 pessoas, já estou satisfeito, já estou feliz. Por quê? Esse prêmio não acumula, viu? Então, como não acumula, fica aí a possibilidade do quê? Do maior número de pessoas ganhar esse prêmio interessantíssimo. Dodô, fez aposta hoje? Conta pra mim. Roda, dou balançar a câmera porque fez também. No SBT interior, todo mundo fez, todo mundo curtiu. Mas no mesmo esquema da Jéssica, cada um fez o seu. Ninguém quis compartilhar essa questão dos números da Mega da Virada. Interessante, né, gente? A gente se diverte bastante. Aquele momento de fezinha. E aquela? É difícil ganhar? É, todo mundo sabe. Mas só ganha quem joga. Então, se você não jogou, pode jogar também. Ah, e tem uma informação importante. Que quem é correntista da Caixa Econômica Federal consegue fazer a aposta pela internet. Então, fica mais fácil aí no site da Caixa. Você consegue buscar ali no campo de aposta online. E consegue fazer sem série de casa. Vamos curtir? A minha diretora, a Luzani, já falou que fez a fezinha dela também. E que segunda-feira... Que amanhã, quarta-feira, se tudo der certo, ela não vem trabalhar não. Porque ela vai estar milionária. E a gente vai estar aqui torcendo para que todo mundo ganhe. Para que todo mundo fique bem.